No vídeo de hoje eu vou entrar simplesmente uma bolha gigante cheia de água Pra falar a verdade eu não sei se isso vai dar certo, mas é o que a gente vai tentar A bolha que nós vamos comprar tá custando simplesmente 2 mil reais na internet É como se fosse uma bolha de rame de gigante Eu vou comprar Demorou um pouquinho, mas a nossa bolha gigante acabou de chegar E essa bolha que eu comprei ela é... Usada Eu decidi comprar uma bolha usada Porque como esse vídeo tem uma chance muito grande da nossa bolha estragar Eu não vi necessidade de comprar uma bolha nova Eu já gravei alguns vídeos no canal com essa bolha E antes da gente encher ela de água eu acho interessante mostrar pra vocês como que ela funciona E eu comprei simplesmente um soprador de grama pra poder encher essa bolha com mais facilidade É muito forte Reinaldinho deixa eu entrar na bolha por favor Eu sempre vi nos vídeos, todo mundo entrando, deixa eu ir Entrar numa bolha de rame de gigante não é uma tarefa muito fácil E eu não sei se você está preparado Ah para Reinaldinho, é só uma demonstração vai Tá bom Boa Reinaldinho, obrigado, não acredito, sempre quis isso cara Tá, entra aí logo vai A partir de agora a gente vai fazer muito barulho Tá, se prepara Tá bom Vamos então encher o bolhão em 3, 2, 1 e Que da hora eu sempre fiz isso Para quem não conhecia essa bolha é exatamente assim que ela fica cheia Como é que está aí Vini? Mano, muito da hora, sensação diferentona mano Você sabe nadar? Sim Reinaldo Então vai com uma pessoa na bolha Reinaldo Caraca, que da hora que eu vi mano Que sensação, muito da hora gente É mesmo Agora que eu já mostrei para vocês como essa bolha funciona Eu acho que está na hora de eu entrar dentro dela e encher ela literalmente Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo Se o Vini acabou de entrar no canal e já está entrando na bolha Eu vou entrar também né? Tá bom, tudo que eu queria era encher essa bolha logo de água Mas tá, calma lá Vini que você vai ter companhia Vai Luzinho Demorou um pouquinho mas eu já enchi o Vini e o Luizinho dentro da bolha Como é que está ele H? Parece que é meio apertado para dois aqui Sei que quis entrar aí dentro Eu queria entrar mas não com o Vini aqui dentro É, confesso que sozinho estava mais confortável Vamos ver se eles conseguem entrar em sintonia dentro d'água Vai pra água mano Vamos ver quem corre mais rápido 3, 2, 1 Vai Eu vou tentar correr primeiro e depois você Vai 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 Cuidado 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 É muito difícil Mas é legal Ai mano, eu confesso que eu já to meio cansado Eu to bem cansei ainda mais que eu já tinha brincado um pouco sozinho RENALTINHO Tira a gente daqui mano Por favor Agora que as crianças já brincaram é minha vez Eu já to cansado de ficar aqui Pronto gente, pode sair Isso daqui tá muito apertado! E olha só como fica depois que a gente sai. Chega o momento de eu encher esse negócio de água e entrar lá dentro. Eu quero entrar na bolha com água também! Ei, para de me imitar! Gente, pra falar a verdade, vocês pegaram um boi que eu testei com vocês. O canal é meu e eu que vou entrar na bolha com água. É, porque você tá com medo, né, Naldinho? Você sabe que se fosse uma disputa justa, você nem ia entrar na bolha. É, o Luiz tem razão. Como todo mundo queria entrar na bolha com água, eu decidi fazer um desafio justo. Pra ver quem de fato ia poder entrar na bolha com água. Vamos fazer uma vez simplesmente da escultura magnética. Nós teremos uma hora pra montar a escultura mais legal possível com esse brinquedo. E quem fizer a melhor escultura, entra na bolha. Quero muito entrar nessa bolha. Eu vou ganhar esse desafio. Eu vou dar o meu melhor na escultura pra mim poder entrar na bolha. Decidi fazer uma escultura ousada, porque eu preciso muito vencer os meninos. A ideia de entrar na bolha foi minha, então eu que preciso ganhar. Eu vou tentar fazer uma espécie de roda de vento. Então pra isso eu vou começar fazendo a base da roda. Desse jeito aqui assim. A estrutura tá crescendo. Terceira. Pra ganhar esse desafio eu decidi fazer um carro. E ó, comecei montando aqui a base do meu carro com esse cubinho aqui ó. Vai ficar bem legal e eu tenho certeza que eu vou entrar na bolha. Bom, eu também decidi fazer um carro. E eu vou começar fazendo aqui ó, duas junções pra juntar duas rodas. Só acabando de montar também um pequeno cubo que vai ser a cabine do meu carro. E como eu quero fazer um caminhão reboque, eu vou fazer aqui ó, a parte de trás que vai ser a rampa. Gente, olha como tá ficando o meu carro. Tá muito lindo, melhor do que eu imaginei. Ó, a primeira etapa, vou finalizar aqui agora. Não, é só isso. Ainda tem a parte de cima do meu carro. Depois de muito trabalho eu consegui já fazer as hélices aqui do moinho. Tá bem bonito. Só tenho que caprichar ainda mais se eu quiser vencer. Então, eu decidi fazer uma base desse jeito pro meu moinho. Minha base já tá montadinha. E eu decidi montar o meu moinho por partes ó, pra poder ter certeza que ele vai aguentar todo o peso. Bom, meu carrão tá finalizado. E agora pra dar o toque final, a última peça aqui. Pra quê? Não sei. Mas ficou charmoso. Bom, o meu caminhão de reboque tá quase pronto, mas falta uma coisa pra dar pra ele um charme. O losango, que vai representar a sirene do nosso caminhão, ó. Peguei até uma verde aqui pra ser bem chamativa. E pronto. Obra de arte finalizada. Esse é o caminhão do Luiz. Esse é o moinho de vento do Enaldinho. E esse é o carro do Vini. Eu senti um pouco de falta de criatividade. Eu acho que carro é uma coisa muito comum, então... Quem venceu esse desafio pela beleza e pela criatividade é você, Enaldinho! Sabia que o meu moinho ia fazer eu ganhar. Agora, eu posso simplesmente trocar de roupa pra entrar na bolha de água. Já troquei de roupa e já tô preparado pra entrar dentro da bolha cheio de água. Sinceramente, eu ia falar pra vocês não repetirem isso em casa, mas... Eu acho que ninguém tem uma bolha de hamster gigante em casa. A primeira coisa que a gente tá fazendo é literalmente encher uma bolha de ar. Dessa forma, ela fica grande e depois a gente enche ela com água. Agora que nossa bolha já encheu de ar, os meninos já ligaram a mangueira. E, ó, a nossa bolha já tá começando a encher de água também. Vamos ver o que que vai rolar. A gente decidiu colocar mais uma mangueira aqui pra ver se enche mais rápido, porque tá demorando demais. Tá demorando muito pra encher a bolha, mano, mas olha só o tanto de água que já tem aqui. Enaldinho, ó, tá vazando um pouco aí, mano. Aí, ó, põe uma fita aí por dentro, mano. Mas a loja... Aqui, ó, bem aqui, Enaldão. Eu entrei dentro da bolha com essa fita justamente pra essas situações. Colei uma fita aqui. Deu bom? Parece que deu. Vamos colar mais por fora. Tá, vai colando mais por aí. Qualquer coisa eu tenho fita pra colar por dentro. Eu acho que agora tá seguro. Juro pra vocês, vocês não tem noção o tanto que isso aqui tá cheio. Tá tão cheio, mano, que daqui a pouco a água vai chegar a vazar aqui. Então eu tirei a ideia de andar igual um hamster um pouquinho pro lado. Pra essa fresta ficar mais pra cima e a gente conseguir encher um pouco mais a bolha. Empurra um pouquinho, Luiz, me ajuda. Vai, empurra. Empurra um pouquinho agora. Vai. Nossa, é muito peso. Vai, empurra. Aaaaah. Cai. Vai, empurra. Empurra. Isso, boa. Aí tá bom. Aí tá bom. Agora já dá pra encher até aqui com mais água. A pressão d'água foi tão grande que acabou arrebentando uma parte da bolha. Mas rapidamente fizemos a força-tarefa e começamos a colar nela com muita silver tape. Bora, tio. Vai, 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 vai. Aquele segundo que passa os meninos vão usar uma mão de silver tape porque tá realmente muito vazado. Mas essa experiência tá muito da hora. Rinaldinho, será que dá pra você mergulhar? Será que ele consegue ver aqui fora? Rinaldinho. Que gozinha, cara. Caraca, mano. Eu quero ver o que que acontece se eu coloquei essa bolha gigante vindo da piscina com água. Pra isso eu não precisava agir de vocês dois pra me ajudar enrolando pra lá. Pode ser? Vai dar certo. Vai, mano. Tô fazendo força com as costas. Vai. Chega a reforço, Fernandinho. Oi, Fernandinho. Vamos, 3, 2, 1. Isso. Vai, 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 vai. Faz reforço. Vai. 3, 2, 1. Não. 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 Eu não acredito nisso. A bolha estourou. Ainda bem que estourou perto da piscina. Porque a piscina acabou de ganhar uns 30 litros a mais depois dessa bolha ter estourado. Infelizmente essa nossa bolha aqui já era. Ela acabou rasgando com a pressão da água. Mas sem sombra de dúvida foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.